Ninguém quer cantar, então prefira cantar sem ser amassado, se humilhe, se renda aos férs de Jesus Porque se você não quiser cantar por livre e espontânea vontade, ele faz criar situações porque temos motivo de sogra Mas ele cria ainda situações e nos dá direito de cantar E ainda temos que ser felizes porque ele deu o direito de cantar, porque nem todo mundo quando desce a prensa tem essa oportunidade de levantar a bandeira e cantar a vitória Eu vou cantar um hino, como é a Fecha do Tempo, é um hino muito antigo, mas aqui a metade da igreja eu já acredito que é nordestino E quem vem do nordeste não pode esquecer as raízes A gente lá sempre gosta de cantar uns louvores antigos Se a criança souber, pode cantar comigo